Ela gosta de putaria, você gosta de putaria Ela gosta de budaria, gosta, gosta de putaria Então bate o cansa perversa, bate, bate na putinha Bota de quarto, bota de frente, bota de lado que ela gosta Vai machucar, machuca, machuca essa cocota Vai machucar, machuca, machuca essa cocota Quatteli, 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 quatteli Furo de D.C.R. pra mim, ele quer sacanagem